Fala galera, Cream Boy aqui trazendo a análise da arma Tigre, essa arma que está disponível por tempo limitado na loja semanal do evento. E se você quer saber se compra ou não compra essa belíssima arma, a resposta é sim. E nesse vídeo eu vou te dar duas dicas para deixar essa arma completamente quebrada. Ah Cream Boy, mas uma dica dessa eu já sei, você vai falar para usar o carboneto junto com o Tigre, o novo herói mítico. Bom galera, o objetivo do vídeo é trazer uma análise anti-game e mostrar para você se realmente vale ou não vale o investimento a longo prazo nessa arma de toda essa experiência que você gasta. Afinal de contas, nos mapas com level mais baixo, qualquer coisa funciona. Então eu te convido a deixar o emocional de lado com o lançamento do carboneto e focar na análise do vídeo. Só assim você vai maximizar seus resultados e se tornar um player diferenciado. Enfim galera, a dica não é usar o carboneto, a dica é usar o herói a assalto urbano. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês para deixar essa arma completamente quebrada. Por que galera? Bom galera, se você fizer a comparação do herói assalto urbano com o carboneto, você vai ver que a aplicação da habilidade disparos debilitantes da assalto urbano é 20% maior do que a do carboneto. Além disso, ela tem aumento de cadência de tiros de 75% ao acertar os disparos na cabeça. A segunda dica de setup que eu tenho para deixar essa arma completamente quebrada é quando você for ali, modificar os benefícios, eu não vi ainda, cara, nenhuma outra arma em que você consegue colocar o benefício de dano em acertos na cabeça. Você consegue colocar em dois lugares diferentes, cara. Ou seja, isso somado à habilidade do nível 25, uma sequência de 5 acertos na cabeça aumenta o dano da arma de longo alcance em 30% por 10 segundos. Cara, isso simplesmente você vai ter 3 benefícios que te dão mais acertos na cabeça. Somando isso ao herói assalto urbano que ganha cadência de tiros ao acertar disparos na cabeça, galera, você já está entendendo o que eu estou falando, não tem carboneto que passe isso não, amigo. Fala, galera, tem um smash a level 100 ali, ó, 100 elementos, ou seja, essa arma vai ser usada 100% dela, tá? Deixa eu usar aqui, essa aqui foi a que o manel me arrumou, tá? Deixar um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Então vamos lá, vamos ver como é que essa arma se sai, mas o interessante é vocês notarem a cadência de tiro, tá? Eu vou tentar dar headshot o máximo possível. Deixa ele se virar aqui, para dar mais headshot nele. Aí. Monstruoso, cara. Monstruoso. Novamente, cadência normal. Aqui vamos tentar um headshot nele. Simplesmente insano, velho. Insano, insano, insano. Outra dúvida que possivelmente alguém vai ter no vídeo também é qual que é o melhor elemento para colocar a tigre, cara. Nosso canal já conta com um vídeo, chama Armas vs Elemento, vou deixar na descrição do vídeo. Bom, galera, assim como a Scar está para navalha, a tigre está para a Sicaro. Ambas são rifles de assalto, porém uma tem um disparo contínuo e a outra trabalha com disparos de rajada. Eu vou aqui fazer uma rápida comparação da minha tigre, que está level 20, com a Sicaro, que também está level 20, que assim não terá a influência dos benefícios sobre essas armas, tá? Bom, galera, a primeira comparação que temos que levar em conta aqui é o DPS, tá? Isso quer dizer, DPS quer dizer dano por segundo. No caso, a Sicaro sai ganhando com 7.185. A tigre está com 6.487. Lembrando que esse valor pode ser alterado, tá? Dependendo do seu esquadrão de sobreviventes. No dano, né, que seria o disparo single shot da arma, o disparo simples da arma, né? O dano da Sicaro está 1.497. Da tigre, mais uma vez, ela sai perdendo com 1.425. O dano de acerto na cabeça, automaticamente, da Sicaro vai ser maior também. Ambas em chance de acerto crítico passivo da arma, tá? Sem alteração de benefício nenhum, é igual. O dano de acerto da cabeça é igual. A cadência de tiro da Sicaro é um pouco maior. O tamanho de pente da tigre é maior. E o tempo de recarga e o impacto são praticamente pareados, são bem parecidos. Bem, galera, no geral, são armas praticamente equivalentes. Por isso que eu falo pra vocês que, antes de tudo, cara, esse papo de qual que é a melhor arma do jogo, cara? A melhor arma do jogo é que você se dá bem, cara. Aquela que você se sente bem jogando com ela, tá? Outro aspecto que eu gostaria de comparar entre essas duas armas é que a tigre, ela vem por padrão com o perco de level 25, né? Uma sequência de 5 acertos na cabeça aumenta o dano da arma de longo alcance em 30% por 10 segundos. E os outros status são aleatórios, tá certo? Enquanto na Sicaro você tem a possibilidade de colocar o causa dano de sofrimento por 6 segundos. O dano de sofrimento, galera, pra quem não conhece, é um dano que continua queimando no inimigo, mesmo depois de você parar de atirar. Então eu levanto a seguinte questão. Espera-se que com uma sequência de 5 acertos na cabeça, você já matou o inimigo há muito tempo. E durante o deslocamento da mira, pode ser que você não aproveite totalmente os 10 segundos de aumento de dano que o benefício te traz. Enquanto isso, você tem a comodidade do benefício e sofrimento em deixar o inimigo queimando enquanto você procura um novo alvo. Eu gostaria de deixar no vídeo também uma outra crítica pessoal minha, tá galera? Essa é a opinião minha. Por ser um Assault Rifle Scoped, né? Você tem que estar mirando com ele o tempo todo. Eu jogo muitas horas de Salve o Mundo todos os dias, então pode ser que pra você seja enjoativo também ficar mirando o tempo todinho. Mas apesar desse defeito, ela é uma arma que mesmo com você se deslocando, se movimentando o tempo todo, a mira dela não perde muita precisão, mesmo sem estar mirando. Agora fazendo o teste do Split da arma, que é o quanto os disparos vão se espalhar, viu galera? Tô aqui com esse Terminador de Cercos, a famosa SCAR, tá? Pra esse teste não importa o nível da arma. Tô usando também ali a Navalha, que é minha arma principal. São armas bem populares, né? Essas duas são armas bem populares aqui no jogo. E minha terceira opção é a Tigre, tá? Então vou dar o disparo aqui com a SCAR. Eu tentei me aproximar aqui mais, tá? Pra poder aparecer os disparos, né? Ali na parede pra poder ficar marcado quando eu atirar, beleza? Vamos lá. Beleza. Agora o teste com a Navalha. Beleza. Agora com a Tigre, cara. Cara, isso é impressionante, velho. É muito estável essa arma. Agora eu coloquei um piso aqui, galera. Eu vou... Tô aqui no computador, né? Vou apertar o A e o D. Pra tentar mexer nesses primeiros quadrados aqui, tá certo? Vou tentar... Ficar pelo menos... Vou tentar o máximo possível, cara. Ficar aqui em cima, tá? Vou atirar com ela enquanto eu estou me mexendo. E vamos ver o quanto vai ficar reta essa linha, tá? Sem dúvidas, cara. Sem dúvidas, é uma das armas mais estáveis do jogo, cara. Bom, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você descobrir mais alguma coisa quebrada sobre essa arma, deixe nos comentários. Valeu. Um forte abraço. Um forte abraço.